É isso aí galera, estamos aqui na Queda Livre, Centro Nacional de Paraquedismo aqui em Boituva, São Paulo, Brasil, Planeta Terra, eu sou o Cassiano Boi, instrutor de salto duplo aqui da Queda Livre, estou aqui com o Edson, cara de galã aí, ator, super herói, e aí Edson, de onde surgiu essa aventura? E aí 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 E todos os dias da semana, nós partimos E a club, amando com eles, amados E todos os dias, nós ramos, amados So high, amados Chilin' like a villain, diabólico de Bonnie Rockin' on that robot fashion, polis, get up off me Skinny jeans is up to the scene, I'm fine for Forza Cossie Lady in Balancé, I got skin in the color toffee Chilin' in my man loft, you can call me lucky And it's on to the next one, like the cat from Marcy And I'm two-steppin', hit the spot with a new weapon Boots made by Da Vinci, fresher than a reverend Bottles in the air, I don't need a cow It's a lifestyle, homie, you ain't never there You should get a load of me, a silver in the shows Slay to the city, master of the centerfold All I ask is my heart beats for the opposite sex This is my world, bring a camera, she stop and go, yes Can't need gravity and stop the jumping gradually And tell them we gon' dance until the rainbow come and snatches me And my dream is to fly over the rainbow so hot And my dream is to fly over the rainbow so hot And every day of the week we party up And the club lovin' them models up And every night we raise them bottles up So hot So hot So hot So hot I'mma do it so big How old the city gonna scream my name Choose it up for the thriving Choose the love That's nice One person The girls in the bars E aí Vai levantar aí E aí Mano, é um privilégio que você tem que trabalhar no movimento Você, você, você Valeu, valeu, valeu Obrigado, mãe, obrigado, minha namorada Tava com tudo presente Mano, é lindo, ó Todo mundo tem que pular Uma vida a vida, meu velho Melhor disso, só dois disso Só na Opa Tá certo então, velho Isso aí é a queda livre Valeu, mãe Não tem nem como explicar O que que tu sente lá em cima Lá na hora que tu tá soltando É maravilhoso E eu pularia de novo, Carol Não sei como é que eu fui parar aqui não Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás Me senta com foto e é muito Muita adrenalina pra mim Tchau 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 Tchau